Olá pessoal do Youtube, estou com mais um jogo aqui no canal, estou jogando... E rapaz... Estou jogando no Horror Hospital 3, né? Esse jogo aqui, ele parece muito com o Hot Last, tá? Aqui alguns horrores do hospital, né? Peço igualzinho o Hot Last, tá? Lembrando que eu estou... Lembrando que eu vou fazer um dia desse, vou fazer um Riet aqui no canal, tá? Um Riet, tá bom? Essa história começou bastante banalmente. Me предложили провести... Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Isso é bom, tá? Então eu vou fazer... ...este今日は... ...experimentos sobre o больninho. O que pode ser que por hoje? Vou dizer assim, vou ela falar sobre... Mas um novidade que eu não lembrei, eu vou lembrar para a minha vida. Cláudia do que a tritoria, que eu lembrei de trás da tinta em sua vida. Eu me lembrei do que o momento das horas, eu lembrei, preparando o rio. Estou aqui com o meu nome de Sidorová, com esperança de qualquer um material. Eu passei em больnice, conhecendo o meu nome depois, e описando palavras. Isso podemos esterirar com a casseta, mas com a memória. Eu encontrei a Sidorová, ou seja, o que o que o dele é, entre os mortos mortos do diabólico. Mas isso não foi o pior. É algo mais pior. em estes morreres esterzando os experimentos e-mails 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 não é 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 E da última vez que eu fiz o final do hospital, o hospital, que não queria me deixar de 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 deixar. São seis e meia da manhã né Tá aqui no hospital Bom jogo começou aqui né Vamos lá Começou aqui né, tá igual que o jogo da Da dentista né Dentista né, mano Levador quebrado aqui Os cara caindo no chão, parece tudo aqui, parece tudo bi, caraca mano E aí 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 Os caras mortos no chão Eu fico, fica de menos assim Esses caras mortos no chão Parece que Parece que são doidos Opa, abriu uma porta Meu Deus, que susto Mano, que susto é esse Caraca, meu caro, não susto aqui Vai dar bom Mano, esse que eu já estou aqui É a meta do hospital, né É a meta do hospital, é Sei que eu joguei o 5, né A meta do hospital 5, eu acho Ainda falta jogar o 2 Caralho, mano, estou cercado A porta aqui está feita Estrancada Tudo trancado, mano Tudo trancado Não tem como a gente pegar Não tem como a gente pegar Agora eu estou preso aqui agora, né? Eu estou preso aqui agora, né? Estas partes aqui, para onde a gente vai tem cara morto, né? Isso não é comum, né? Isso aqui não é normal, né? Algumas coisas são, parecem tipo, de terror aqui, né? Não pensa nisso não. Também não. Olha que chegou lá na frente. Que merda, hein? O Jota chegou, andando. Chegou bem na hora. Esses caras aqui estão tudo assim, cheio de sangue. Olha, tem que ir aqui, ó. Assim, na perna dele. Parece que isso aqui foi empurrado, parece. Foi comido, parece. Olha, olha. E quem é o vilão daqui, na verdade? Oi? Não sei ler, não. Caraca, mano. Esse jogo é cabuloso mesmo, né? Muito cabuloso esse jogo. Meio Deus. Tá muito cabuloso. Tá muito cabuloso. Tem uma fita lá, uma fita preta? Que? Vai na caixa de tampão, vai no terreno? Não. Tem uma fita, ela só colocou isso aqui, por favor. Como é que eu vou colocar isso aqui então? A cor vai demorar? A cor vai demorar, seu Lúcio? Teu irmão chegou, Gustavo. Aqui. Liga a televisão lá da sala. Tu, pra lá vai. Que? Pá, 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 pá. Mano, esses caras tão mortos mesmo. Tão mortos mesmo assim. Esse banho de cobulu, todo mundo. Não, deixa aberto, deixa aberto. É muito quente. Deixa aberto. Não. Que foi isso? Liga o ar. Liga o ar. Liga o ar. Liga o ar. Liga o ar só mais tarde. Não tá morrendo aqui? Abre. Estou correndo, pulando Caramba, esses caras estão mortos mesmo E aí eu vou ficar correndo aqui, girando Então O vídeo acabou por hoje, né Deixe seu like E até o próximo vídeo, tchau